Até a próxima! O tempo é a casa de nós Responde as perguntas da irmã E se ensinar Eu já chorei demais Eu já ouvi horas atrás Mas pude descer a vida E sei que não vou ser O tempo é o que passou E passou por mim Tua mãe é tão perdoa O tempo é o que passou Porque eu Tem horas que eu tenho a seguir Com muitos indivíduos Outras línguas Eu já chorei demais Eu já ouvi horas atrás Mas pude descer a vida E sei que não sei Sei que não sei Sei que não sei Sei que não sei Mas pude descer a vida E o sorriso E o sorriso E o sorriso Tem horas que voce Não pode pensar E o corpo não bate Meu coração quer amar Eu já chorei demais Eu já confiei em nossas mães De um dia semelha que dá E sem você Há sempre uma história pra se começar E o amor da saudade pra amar Um dia que se o triste não for parar Enquanto bate o coração Que é a terra Enquanto bate o coração Que é a terra